Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Vamos mexer no Gol e hoje eu vou silenciar ele Botei o escapamento gritador, escape reto Tem um vídeo já no canal, vou botar no izinho e na descrição Para que vocês possam dar uma olhada Onde eu mostro o som desse escapamento Acho que foi legal naquela época, até botei um microfone para conseguir captar melhor Então dê uma conferida nesse outro vídeo E no vídeo de hoje a ideia é colocar o escapamento original de novo Eu tenho um flange que eu vou mostrar para vocês É onde eu faço o encaixe para tirar o escape original Ou para botar o escape reto Estou com o escape reto ali, já curti umas semanas Mas agora estou pronto para voltar ao silêncio Então é isso que eu vou fazer Eu acho muito bonito essa ponteira dupla Acho que combina com a traseira do carro Inclusive quando eu fiz a instalação há muito, muito tempo atrás A gente até fez um cortezinho no para-choque para encaixar bem ali E eu estou pensando de repente em comprar um escapamento que tenha ponteira dupla O detalhe é que a maioria deles é escapamento que é mais esportivo E eu queria algum que fosse silencioso Porque se eu quero fazer barulho eu tenho cano reto Então esse que é o ponto Vi uns aí de inox, não lembro a marca Mais mil reais o escapamento Ah, silenciador, quero dizer escapamento Silenciador traseiro E não sei Achei meio Não vou dizer que é caro Porque tem todo o material, mão de obra, tudo envolvido Mas não é o momento agora Para mim pelo menos Então vamos trabalhar aí para botar o escape original Então esse é o escape original Aqui está o flange que eu comentei com vocês Lá no carro também tem um desse E o cano reto também Então eu posso trocar à medida que eu queiro E quando eu falo que é original Não estou mentindo É original mesmo Mas é porque A maioria dos anos desse carro Ele teve o cano reto Ficou guardado esse escape Por isso que ele dura até hoje Senão provavelmente já teria se desmanchado Quando eu mandei fazer essa adaptação Na época lá eles botaram um flange de Algum tipo que já tinha pronto Porém eu não encontro agora a junta para esse flange Tem essa junta aqui Porém o diâmetro dela É menor que esse diâmetro interno aqui E aí como é para a saída Isso aqui iria gerar uma restrição Então a coisa que eu vou ter que fazer aqui Para montar esse escape no carro Eu vou ter que ver esse diâmetro interno Marcar aqui nessa junta E cortar a junta aí Aumentando aqui Esse... não estou mostrando Aumentando aqui Esse diâmetro dessa parte Infelizmente eu vou perder esse reforço Mas é o que eu preciso para fazer a montagem aí Medi ali Esse diâmetro aqui é 50 Esse aqui é 45 E 50 está bem na parte externa aqui Desse anel Então procurei se eu tinha uma serra-copa de 50 Eu não tenho Então o que eu vou fazer Eu vou tentar soltar esse anel aqui Acho que ele é prensado aqui Esmagado Vou tentar abrir ele Ver se eu consigo tirar Para usar essa junta Diâmetro aumentou para 48 agora Não é os 50 ainda Preferi inclusive que fosse um pouquinho mais 50 Mas é o que temos para hoje Não vai influenciar tanto assim Não estou buscando tanta performance E de qualquer forma O próprio fluxo dos gases Vai se encarregar de Abrir o restante aqui dessa junta Vamos tirar lá do carro São um parafuso e porca 17 Deixa eu mostrar aí embaixo para vocês Como que é Daí eu vou tirar Para a gente poder fazer a montagem Então está aí embaixo do carro Espera aí Aí dá para ver melhor Como que está feita a montagem Um lugar bem acessível Aqui na parte de trás Dá para acessar com o carro no chão Vou soltar esse conjunto de porca e parafuso E a gente tira o escape reto Eu já mostro aí para vocês também Então está aí Escape reto versus escape original E aqui como eu falei A questão do flange Que é indiferente Encaixa de qualquer forma Tanto o reto quanto o original Porque foi feito dessa forma Lá no carro fica fixo Para a gente só parafusar Show de bola Bom Estou com tudo montado Vou aproveitar para lubrificar Botar um WD lá nas borrachas Onde entra Facilitar depois de fazer a montagem Tem muito o que inventar Vou botar de volta esse escapamento E eu mostro aí para vocês Ergui o carro no macaco Para a gente enxergar melhor Mas está aí Está encaixado aqui A borracha de trás E lá no flange Está aí Encaixou legal Acho que não vai ter nenhum vazamento Nem nada Mas vamos descobrir agora Vamos ligar o carro aí Deixando a bomba pressurizada Estou sentindo um pequeno vazamento Aqui Do lado de lá Vou soltar os parafusos E vamos ver se corrige O ideal seria botar aquela massinha De veda escape Feito Soltei os parafusos Apertei de novo Resolveu o vazamento Agora não fica tão bonito Inclusive fica mostrando mais o escapamento Mas é o que a gente tem para hoje Se tiverem ideias de escapamento Com ponteira dupla Me digam aqui nos comentários Que eu dou uma olhada com carinho Quem quer ver o ronco do carro Com cano reto Não esquece de dar uma conferida No vídeo anterior Depois eu vou botar aqui na descrição Também para vocês conferirem Aproveitando esse vídeo aqui Quero fazer uma pergunta para vocês Vocês podem me responder nos comentários também Estou pensando em diversificar aqui Os vídeos e coisas do canal Tem uma coisa que eu quero fazer Há muito tempo aí Que é fazer review de carro Novo e usado Review é aquela avaliação inicial Mostrar em detalhes Do mesmo jeito que eu tenho os vídeos Do Gol Do Ka Etc Estou pensando em fazer vídeos Mostrando em detalhes Outros carros aí Talvez ir em uma concessionária Pegar um carro zero Para fazer Só para fazer o review Não pretendo trocar Pegar um carro zero Comprado Tem um amigo meu Que tem também alguns carros aí Usados Que daqui a pouco eu posso também Fazer um review Mostrar o carro em detalhes Sei lá Um Fox 2008 Enfim Coisas nesse sentido O que vocês acham? Vocês acham que eu deveria manter aqui no canal Esses vídeos Ou de repente criar um canal novo Só para isso aí O que vocês acham disso? Mediam aqui nos comentários Mesma coisa lá para o Instagram Tenho essa mesma dúvida Se eu continuo postando coisas lá no Instagram Que nem as coisas da Expo Inter Dessa semana que eu postei De carros novos e tal Que eu fui olhar Ou se de repente eu crio um canal novo Um Instagram novo Só para postar isso aí O que vocês acham? Para esse vídeo realmente seria isso Dia a dia da garagem Queria mostrar para vocês Essa situação Botando aí o escapamento original de novo Já me diverti bastante Com o escape reto Agora posso ficar um tempo Com o escape original Tranquilo Silêncio Carro originalzinho Né? Um grande abraço para vocês Sucesso Um ótimo final de semana para vocês A família de vocês aí E nos falamos em breve Valeu